Música Chegou a vez do governador de Mato Grosso. Nesta semana, Mauro Mendes se vacinou contra o coronavírus no posto montado no estacionamento da Assembleia Legislativa. Com muita alegria, chegou a minha vez, 57 anos, vim aqui na Assembleia para prestigiar o trabalho importante com a Assembleia Legislativa, o presidente Marcos, todos aqueles que o apoiam, estão junto com o governo, tem feito, não só no coronavírus, mas também em muitos momentos importantes que nós precisamos da Assembleia Legislativa, ela teve o discernimento de fazer o que é correto, e quando a gente faz o que é correto, a gente colhe os bons resultados disso. O governador deu o exemplo que todo cidadão brasileiro precisa, que é na olhar qual é o laboratório que fez a vacina, e sim, colaborar com a imunização nacional. Já está comprovado, gente, todas as vacinas são boas, todas as vacinas, umas tem um efeitozinho colateral ali, uma dorzinha no corpo, outra, mas é coisa muito passageira, não dura mais que 24 horas. Agora, todas elas, todas as vacinas, produzem uma grande imunidade, nos livra momentaneamente de ter aí uma complicação maior, precisar de uma internação, até mesmo correr um risco de falecimento. O presidente da Assembleia Legislativa recebeu o chefe do executivo na Casa de Leis. Max Russe ainda espera a sua vez, de acordo com a idade, para a vacinação. Estou ansioso, né? Espero que chegue logo. Já está chegando a 55 anos, eu acredito que uns 30, 40 dias aí, provavelmente deve chegar na idade de 45, que eu vou ter a oportunidade também de vacinar. Quero vacinar aqui. Além da vacina, o governador também foi indagado sobre a Copa América. A capital matogrossense vai sediar o campeonato internacional. Vão vir para Cuiabá uma delegação em torno de 40, 50 pessoas, todos vacinados, testados. Existe um protocolo muito seguro com relação a isso. É para nós um prestígio, sim, receber, assim como tem sido um prestígio ter o jogo do Cuiabá aqui, que vem jogadores, como em algumas cidades estão tendo a Libertadores das Américas, está tendo eliminatórias da Copa do Mundo, está tendo aí dezenas de jogos, de situações com muito mais aglomerações do que a Copa América. No parlamento, o posto de vacinação segue pronto para atender a população que está dentro da faixa etária priorizada. Passaram já mais de 15 mil pessoas que foram vacinadas, tiveram a oportunidade de agilizar essa vacinação, um espaço amplo, aqui conta com o apoio dos nossos servidores, dos servidores da Assembleia, que estão colaborando, estão ajudando, de forma voluntária, eles vêm aqui, eles se ofereceram a estar colaborando e ajudando a população de uma maneira geral. Então, é um belo espaço, esse espaço aqui na Assembleia estava, digamos assim, ocioso, e agora a gente consegue colaborar com algo que é muito importante, que é a vacinação de toda a nossa população. Hoje aqui eu vi uma bela estrutura, tudo muito bem organizado, então a Assembleia Legislativa está de parabéns por esta contribuição à vacinação aqui na cidade de Cuiabá.